A Prefeitura de São José da Barra está investindo R$ 1,2 milhão na praia municipal Ponta da Serra. Segundo a Secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Livin Kelly de Avelar, já foram construídas a portaria e o restaurante. A previsão de funcionamento é no aniversário do município, comemorado no dia 21 de dezembro. A praia fica na zona rural do município, próximo ao local conhecido como Figueira. O complexo turístico conta com diversos segmentos, como setor de controle, recepção e estacionamento, lojas de conveniência, centro de informações turísticas, quiosque, restaurante e serviço de praia, responsáveis pelo serviço de alimentos e bebidas. Também está previsto o setor de agenciamento e operadora receptiva de passeios turísticos, que vai oferecer passeios, atrativos, rotas e outras atrações turísticas na cidade, como as operações náuticas. Na semana passada, a Prefeitura reabriu o Vale dos Tucanos. O atrativo foi fechado após o acidente que causou a morte de 10 pessoas nos cânions de Capitólio, em janeiro deste ano. Segundo a administração, o local foi reaberto após a conclusão dos estudos geológicos e geotécnicos e a adoção de medidas para redução de riscos.